Bem-vindo a Reed Middle School, onde nos orgulhamos de nosso compromisso de promover um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos. Aqui na Reed, nossa abordagem abrangente da educação oferece o apoio essencial de que os alunos precisam para ter sucesso na sala de aula e fora dela. Temos orgulho de oferecer programas de ponta que capacitam nossos alunos a aprender, crescer e se preparar para o futuro. Nosso programa avançado de tecnologia, os estudantes participam de atividades práticas de aprendizagem, preparando-os para o cenário digital que sempre muda. Da programação à robótica, fornecemos as habilidades necessárias para eles prosperarem. Nosso curso de horticultura liga os alunos à natureza, incutindo responsabilidade ambiental. Na Reed, nosso objetivo é equipar os estudantes com habilidades práticas. Nosso curso de casa e carreiras dá uma chance de descobrir aspectos do dia a dia, de culinária à gestão doméstica. Nossas salas de arte e música impulsionam a criatividade, colaboração e desenvolvimento dos alunos. Esses projetos mostram nosso empenho em sustentar um ambiente de ensino inclusivo e justo. Trabalhamos para fomentar entendimento, respeito e apreço por várias origens e visões. Venha para a Reed Middle School, onde celebramos o progresso e os sucessos dos estudantes. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.